Toda menina baiana Que Deus dê Que Deus dá Que Deus entendeu de dar a primazia O vento na primeira mão na Bahia Primeira missa, primeiro índio abatido também Que Deus dê Que Deus entendeu de dar toda a magia O vento no primeiro chão na Bahia Primeiro carnaval, primeiro veloso e eu também Que Deus dê Que Deus deu Que Deus dá Toda menina baiana tem um santo Que Deus dá Toda menina baiana tem encanto Que Deus dá Toda menina baiana tem um jeito Que Deus dá Toda menina baiana tem defeitos também Que Deus dá Que Deus deu Que Deus dá Que Deus entendeu de dar a primazia O vento na primeira mão na Bahia Primeira missa, primeiro índio abatido também Que Deus deu Que Deus deu Que Deus deu de dar toda a magia Que o vento no primeiro chão na Bahia Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também Que Deus deu Que Deus dá Que Deus dá